Olá família, belezinha com vocês? Nesse conteúdo nós vamos ver uma treta de pastores daquelas, mas não é qualquer pastor, são pastores presidentes. Onde de um lado o pastor presidente da Assembleia de Deus Belém em Itapevi e do outro lado o pastor presidente da Adebras Itapevi. Aquela típica treta bem antiga, sabe? Belém versus Madureira. Agora, este é mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Té de Jeová. E lógico, nós vamos assistir ele aqui na tora, sem edição nem nada. Antes de tudo eu peço encarecidamente o like maroto e o comentário aqui qual canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa. Primeira vez aqui, clica no lindo botão e inscreva-se para fazer parte desta comunidade. É uma honra ter todos vocês com o baixinho. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos para o começo da treta. Está aqui o pastor do Belém e olha só o que diz aqui o perfil do Fofocas Itapevi. Fofoca gospel. Pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém acusa a igreja do Madureira de fazer 30 dias de festa para tomar dinheiro do povo. Tem um bocado de comentário aqui descendo a ripa, viu? Mas não é um, dois ou três. Mas é um bocado de comentário. Vamos ouvir aí a fala dele. Se liga. Olha aí. A Madureira, com todo respeito, a Madureira fica 30 dias de festa tomando dinheiro do povo lá. E todo mundo vai lá e fica aí, enche a barriga, faz um movimento da bexiga, maior movimento furado, pega dinheiro do povo e eles estão lá. Aqui é uma vez na semana que ela não vem. Rapaz, o culto do Madureira é lotado. Já o culto do Belém está vazio. Eu já pertenci aos dois ministérios e eu sei que cada um tem um método. Bom, isso daí é papo para um outro vídeo. Agora vamos ver a segunda parte, que está aqui, na mesma página. Olha só. Eita, pastor da igreja do Madureira, o Jota Marques, responde o pastor do Belém e diz Ele não sabe pregar. Era motorista do pastor do ministério e por isso assumiu o setor de Itapevi. E chamou para ir em um culto de ensino. Rapaz, vamos ver do começo aqui essa peripécia? Eu estou até fascinado com isso. Aperta o F5 para a gente ver do começo, para não pular nenhum momento. Vamos lá, simbora. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sempre falo que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Tomara que não decobre white essa música de fundo. Tomara, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Se der problema essa música, eu estou lascado. Vou ter que... Bom, depois a gente vê o que faz aí. Acabei de receber um vídeo aqui, o pastor do Belém fazendo crítica do Júlio Meio de Renovação. Faz 24 anos que eu realizo o Júlio Meio de Renovação. Milhares de almas que se renderam aos pés do Senhor. Rapaz, olha, todas as vezes que eu vejo alguém muito exaltado, eu vejo a queda. Sempre. Pode até demorar, mas vem uma queda. Pode até demorar. Não tem culpa que se a igreja dele está vazia, ele não consegue encher a igreja, não tem palavra, não sabe pregar. Era motorista. O pastor Zé Huerto assumiu o setor aqui. Olha, agora eu tinha que falar uma coisa aqui. O que tem de pastor puxa saco. Rapaz, você conhece algum puxa saco? Alguém que é puxa saco de pastor, que só conseguiu algum cargo na igreja, não precisa dizer nomes. Não precisa comentar nomes. Só comenta aí se você conhece. Olha, se fosse contar, me faltariam dedos. Oh, rapaz, olha, conheço um bocado. Eu não tenho culpa se a igreja dele está vazia. Manda ele vir aqui no culto de ensino. Vim aqui na Debrais Tapevi. Ouvir aqui uma palavra aqui e não vai ser transformado. Com todo respeito à pessoa do pastor J. Marx, não conheço ele. Aliás, já ouvi falar dele, mas não conheço o sentido de conversar com ele e não acompanho o trabalho dele. Isso é uma realidade. Mas tem um cara aí que é do ministério dele, que falava a mesma coisa. E a igreja agora está um fracasso. É o senhor Samuel Mariano. Falava a mesma coisa. Pastor J. Marx, eu não quero ensinar o senhor, não. Mas estou aqui dizendo da minha medíocre experiência. Só que fez uma crítica de um trabalho que eu fico fazendo 30 dias, um dia dos outros. Não sabe a essência que é o júrume de renovação. Então, está aí a resposta que eu estou enviando para ele. Mas, igreja hoje em dia para lotar, você tem que fazer campanha, ainda mais aqui em São Paulo. Tem que fazer campanha, tem que ter culto da prosperidade, culto disso, culto daquilo. Tem que ter pregador famoso, tem que ter tatatatatatatata. Se não, não prospera. Essas igrejas que são tradicionais em algumas pautas, e eu não estou dizendo que eu sou contra, eu sou a favor, mas a igreja que quer trabalhar com o evangelho que é tradicionalmente pregado pelo pentecostalismo clássico, vai ficar para trás. Olha, nós vimos aí o advento do protestantismo, depois o pentecostalismo, a qual os irmãos que já são mais tradicionais criticavam quando surgiu o pentecostalismo, e depois o neopentecostalismo, quando surgiu também, quem era pentecostal acabou criticando, e agora essa nova onda que é a fusão do neopentecostalismo em Assembleias de Deus, está resultando nisso, é uma realidade, e pode chorar, berrar, espernear o quanto quiser, é uma realidade. Ainda que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o cem, mas contra os principados, mas de vez em quando Satanás usa também. Os crentes usam a boca de Pedro, né? E Jesus expulsou-nos para trás de mim, Satanás. Fazer o quê? Eu vou falar uma coisa, Pastor J. Marques, não conheço a sua vida, a sua conduta, não tenho o que dizer do Senhor, mas se um dia o Senhor der um vacilo, por mínimo que seja, os teus inimigos não vão ter dó no Senhor. Vai por mim. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, e a soberba a queda. Não, na minha opinião, era melhor o Senhor nem ter se pronunciado. Deixa ele falar. Minha opinião. Complicado. Aqui no canto tem, tanto neste quanto no outro, tem um bocado de comentário. Um bocado de comentário, ó. E isso daí acabou rendendo uma senhora de uma feijoada, que na minha humilde e singela opinião, vai dar mais pano para essa manga. Inclusive, o pastor citado, parece que ele citou por aqui também, as caras aí. Quem quiser depois dar uma chegada nesse perfil, olha lá os comentários. Inclusive, comenta, vim pelo André Carpano. Você conhece a treta antiga que vem da Assembleia de Deus, Madureira e do Belém? E sabia dessa nova treta que está acontecendo aqui em São Paulo? É coisa típica, viu? Assembleia de Deus sempre teve esses problemas e sempre terá. Inclusive, tem muita coisa aí que eles morrem de medo que vem à tona. Como o livro extinto pela Assembleia de Deus do Madureira, que conta a história de Paulo Leivas Macalão. Você não sabia disso, não? O clã ferreirista não gosta desse livro, não. Eu tenho uma cópia dele aqui. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um audiobook, enfim. Trazer o conteúdo sobre isso. Mas, aí é papo para um outro vídeo. Se você tem interesse, deixa aí nos comentários. Mais cedo, eu fiz um vídeo aí do apóstolo Valdemiro Santiago em uma treta também com um dissidente da sua igreja, o bispo Luciano. Está tendo uma treta lascada entre eles. Eu vou deixar o card aqui no final para vocês acompanharem. Um forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.